A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O Senhor é fechar os seus olhos aqui, o Senhor é fechar os seus olhos naturais, abriu os seus olhos espirituais, para que você possa ver nessa noite. Que Deus te cresca nessa noite aqui, se eu tô apresentando a sua nossa nação, nós precisamos ser onde ti, ele tá botando a força sobre nós. Vem, Senhor Jesus, eu. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. 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 Santo, Santo, Santo. Eu quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Fertigal e exaltado Brilhando a luz da tua glória Revolta do teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Verte alto e exaltado Brilhando a luz da tua glória Revolta do teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo 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 Quero te ver Pois é o nome do Senhor Queremos declarar, Senhor Que somente tu é o nosso respirar, Senhor Que tu é o nosso tom de cada dia, Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Deus Santo Espírito, me perdoou em mim E este é o meu mal, Jesus E este é o meu mal, Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem Ti, Jesus E eu, perdido estou sem Ti E eu, perdido estou sem Ti E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdido estou sem Ti E este é o meu respirar E este é o meu respirar Deus Santo Espírito, me perdoou em mim E este é o meu amor, Jesus Jesus, Tu és meu mal Tua vontade feita em mim E este é o meu mal, Tua vontade feita em mim E este é o meu mal E este é o meu muco, Jesus E este é o meu amor, Jesus E este é o meu amor, Jesus A gente se lembra, e eu, eu, a gente estou de ti. E eu, eu, a gente estou de ti. E eu não estou sentindo Jesus Perce a 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 Jesus a nossa dependência de Jesus. Legenda Adriana Zanotto